Olá, vou agora dar uma sugestão de sequenciamento, de um sequenciamento em prono, tá? Com extrações de coluna. Então, nós vamos grudar os canhares e manter as pontas afastadas para quem conseguir. Para quem não conseguir, pode deixar as duas pernas um pouco afastadas, tá? Mas tenta manter um pouco a perna rodada para fora, a rotação externa. Faz nós mais ou menos na altura do peito, o cotovelo fechado e a gente vai soltar o ar, o bicho para o chão, barriga para dentro, fugindo do chão, cotovelo de lá para os pés, então para longe, e a gente vai subir, grudando a mão bem no chão, os dedos abertos e estender. E aí, voltou. Ok? Então, a ideia é que o aluno faça algumas repensões e depois, subiu. Olhou, para a direita, rola a cabeça, olhou para a esquerda, olhou para frente e volta. Terminando, a gente vai juntar as duas mãos, vai apoiar a resta da mão e vamos fazer um movimento com a perna. Então, vamos pensar que tem um zíper, levando o cóccix até os calcainhares, por trás dos coxos, mantém esse zíper. As duas pernas vão bem para longe e vão sair do chão e vão voltar. Então, a gente agora vai fazer, depois de algumas repetições, subiu, dobrou o joelho, então é para o teto e para o bumbum, para o teto e para o ombro e desceu. Depois de algumas repetições, a gente vai voltar com a mão, na altura do peito, com o teto fechado, bota a cochecha esquerda no chão, então olha para o direito. E aí, a gente vai subir, então, o cotovelo lá para o pé. A gente sobe, olha para frente. Troca o sentido. Quando descer, a perna vai para longe e dobra o joelho. E esticou a perna e subiu. Olha para frente. Trocou o lado da cabeça. Quando descer, traz a perna no máximo que der. Subiu. Para longe. Trocou. E dobra. Ok? E aí, vamos relaxar, depois de algumas repetições. E não esqueçam da posição de descanso. Então, essa ideia de se manter na sequência, antes de passar para uma outra postura. Uma postura de lado, de barriga de cima ou de pé. Depende do andamento da aula. Mas a ideia é que o aluno faça alguns movimentos em cada um desses exercícios. Não muitos, porque a série é grande. Então, três repetições e vai trocando, vai variando o exercício. E assim, a gente faz uma série longa e boa. E prova. Ok? Beijo para vocês. Espero que tenham gostado.